Música E aí pessoal, beleza? Eu sou o Clóvis do canal Educática Nesse vídeo aqui nós vamos dar sequência no nosso estudo sobre a plataforma de desenvolvimento O mini computador Raspberry Pi Vamos falar nesse vídeo aqui de uma aplicação programada em Python Que vai ter uma câmera, vai ter um sensor de movimento E quando você, esse dispositivo detectar um movimento Através do sensor de movimento, ele vai tirar uma foto E vai armazenar dentro do dispositivo A gente também vai mostrar como acionar um servo Um servo de aeromodelo E vamos mostrar como fazer a medição de temperatura Detector de temperatura DS18B20 Beleza? Pois bem pessoal, esse daqui é o módulo que vocês já conhecem Aqui nós vamos estar falando do DS18B20 Que é esse carinha aqui Eu montei ele em uma plaquinha e vou fazer o diagrama dele que eu já comecei Aqui é o sinal Para onde vai esse sinal? Esse sinal aqui vai para o GPIO4 O que nós vamos fazer aqui com esse outro pino? Nós vamos ligar ele a terra Aqui você pode ligar em 5 volts Esse UDS18B20 vai trabalhar em 5 volts Sossegado A única coisa que você vai fazer é ligar um resistor aqui No valor de 4K7 Certo? Então aqui a gente tem o diagrama de como você vai conectar O DS18B20 Agora a gente vai mostrar para vocês como conectar o sensor de movimento Pessoal, esse aqui é o sensor de movimento ou sensor de presença Então o que nós vamos fazer aqui? Ele tem 3 fios Nós vamos ligar Vamos fazer um desenho aqui bem básico Certo? Então nós vamos ter aqui 3 pinos Então vamos lá pessoal Esse daqui vai ser o GND Esse daqui vai ser o VCC Que você vai conectar ele em 5 volts Ou 3V3 Depende do modelo que você tiver Normalmente vai funcionar em 5 volts E essa daqui vai ser a saída E aqui nós vamos ligar no GPIO18 Certo? Então nós já temos o que? Nós já temos a configuração do DS No DS18B20 Agora nós temos a configuração do sensor De movimento Certo? PIR Vamos caprichar meu NCR PIR E nós vamos fazer o que agora? Nós vamos conectar isso tudo junto E vamos fazer um O dispositivo RasperPie Tá? Quando ele detectar um movimento Tirar uma foto Tá? E Fazer uma medição de temperatura Mas o que nós queremos com tudo isso Pessoal É dar a informação pra vocês De um sistema de segurança bem básico Tá? Que vai ser Detectou o movimento Tira a foto E em vídeos futuros Nós vamos fazer Com que essa câmera Se movimente Na direção Do É... Movimento Que For detectado Certo? Então teoricamente Essa câmera aqui Ela se movimentaria Através do posicionamento Do eixo do servo Certo? Vamos dar uma olhada Nisso aí Na prática agora Pessoal E na programação Eu vou primeiro falar Do DS Depois A gente vai Fazer a montagem A programação Do sensor de movimento E aí pessoal Beleza? Vamos começar a estudar Aqui o nosso DS18B20 Programado Em Python Certo? Como sempre Vocês já estão Cansados De saber Vamos fazer O nosso comando Sempre Basicão Sudo APT Get Update Pra que é isso pessoal? Como eu já falei E vocês estão Cansados De escutar Fazer a atualização Dos pacotes Necessários Sempre Pode existir Um pacote A ser Feito Update Que vai Corrigir Ou colocar Maiores funcionalidades Ao sistema Então fazer isso É aconselhável Beleza? Pessoal Terminou Aqui o nosso Update Agora vamos Por Upgrade Beleza? Não precisou De fazer nada Então agora A gente vai Entrar Propriamente Dito Na instalação Configuração E na linguagem De programação Da rotina De leitura Do DS18B20 Agora pessoal Nós vamos Confirmar Sub Rasp Se está ativo A configuração Do dispositivo OnWare Quer dizer Um fio Que nós já Falamos Em vídeos Anteriores Vamos lá Interface Opções De interface Aqui OnWare Enable Disable Vamos habilitar Dar um sim Aqui Dar um ok Dar um finish Esse aqui Esse aqui Foi o modo Texto Certo Vamos mostrar Agora então Como que isso É feito No modo Gráfico Você vem aqui Raspberry Pi Configuração Configuração Vamos ver aqui Interface OnWare Está aqui Habilitado Então Perfeito Se não tivesse desabilitado É só você clicar Se tivesse assim Você simplesmente Faria isso Beleza Vamos lá Bom pessoal Vamos carregar aqui A nossa interface Ideia de programação Em Python Está aqui Programas Vou fazer uma rolagem De tela E vou aqui No diretório Sensores Aqui eu já tenho O DS18B21 E o 2 Então eu vou carregar O 1 E logo de cara Aqui nós estamos Escrevendo o seguinte É necessário instalar A biblioteca W1 Termsensor Por que pessoal Se você não tiver Essa biblioteca Aqui instalada Quando você for Rodar o programa Tá Aqui Rodar o script O que vai acontecer Ele vai avisar você Que essa vai dar um erro Por que Porque falta essa biblioteca Ah mas como eu instalo Você vem aqui Em tools Gerenciamento de pacotes Vou copiar e cola Que não funcionou E vai digitar isso aqui O nome da biblioteca Que você quer W1 Termsensor W1 Termsensor Bate logo enter Aqui ó A W1 Termsensor Já está instalada Na versão 1.3.0 Se não tivesse instalada Se não tivesse instalada pessoal Você seria solicitado Aqui ó No lugar do upgrade Do upgrade Eu fazer o install Como a nossa já está instalada Então posso fechar E a gente pode prosseguir E a gente pode prosseguir na análise Do nosso programa em python De leitura De temperatura Através do DS18B20 Bom Import time Importamos o que? A rotina Ou comando Ou comando Ou subrotina Ou programa de tempo Vindo From Da biblioteca Que nós acabemos de instalar W1 Termsensor Nós importaremos O comando Ou a rotina Chamada W1 Termsensor Essa rotina aqui Ó pessoal Ela já tem tudo Pré definido Qual é o tempo Que você precisa De aplicar o sinal Nos terminais E endereçamento Pra você acessar As informações Do DS Ou qualquer tipo De sensor Ou periférico Que trabalha Com a tecnologia Um W Ou um fill Ou um writing Ou um fill Como eu acabei de falar E eu estou dizendo Que pra essa variável Aqui ó Pra essa rotina Ou pra esse comando Ele vai ser a mesma coisa Que sensor Pra que pessoal? Pra eu não escrever Esse nome complicado Aqui Eu estou dizendo Que é sensor Tá? Agora aqui Eu vou começar A construir Um elo De repetição Que que é isso? É uma rotina De vai ficar Girando E fazendo A mesma coisa Enquanto ela For verdadeira Como que ela é verdadeira? Enquanto eu aperto Quando eu apertar O executar Aqui ó Ela só vai ser falsa Quando eu mandar parar Caso contrário Ela vai ficar Medindo a temperatura Sem parar Tá? Aqui eu tenho Uma variável Chamada Temperatura Que eu criei Que ela é igual A sensor Mas quem é sensor Tá? Sensor Na realidade É a rotina Que está aqui Que nós chamamos Que nós obtemos Através da biblioteca W1 Term sensor E get O que que é get Pessoal? Get É entrada Então ela vai ler Essa rotina Que vai armazenar Em sensor A temperatura Do sensor Que Get Que entrou Como temperatura Mas o que que é isso? Se vocês não sabem Como funciona O DS18B20 É mais ou menos assim Você manda Um endereço Um código Numa determinada É Numa determinada Duração de um pulso E ele vai saber Que esse endereço É o endereço Que existe A leitura Da temperatura Então por isso Que tem o get Ficou confuso? Não se preocupe Vai ficar mais claro Ainda Quando a gente passar Para os próximos passos E aí depois Ele dá o que? Imprima na tela A temperatura Em Celsius Percentual Temperature Opa Vamos ver Aqui Não coube na tela Temperature Quem que é o temperature Pessoal É exatamente Essa variável Aqui Só que ele buscou A temperatura Porque nós solicitamos Isso pelo Comando E aqui Timesleep Ele vai ficar Um pouquinho Segundo na tela E vai fazer A segunda Leitura Vamos ver Isso funcionando Tá Então vamos lá Vamos ver Isso aí funcionando Eu vou dar um Rodar o script Vou baixar a tela Olha lá Agora nesse momento Nós temos 22.31 graus centígrados Tá vendo a velocidade Da leitura pessoal? Estão vendo? Então tá bom Vamos aqui Vamos parar Quando a gente aperta Aqui esse While True Deixa de ser verdadeiro E o programa Para Vamos mudar isso aqui Para uma média De quatro segundos De leitura Vamos rodar o programa Aí ó A demora Enquanto isso Nessa demora Eu apliquei o sensor De temperatura Pessoal Em cima Do chip Do nosso Raspberry Pi E a temperatura Dele aí subindo A temperatura Ambiente Estava entre 22 graus Agora já está Em 27 28 29 32 Pronto Vamos parar Por aqui Tá? Que agora Eu tirei ele De cima Do chip E a leitura Foi caindo Novamente Vamos parar E agora A gente vai Para o segundo Exemplo Como exemplo Como exemplo Dois pessoal Olha a diferença Tá? Eu fiz a leitura Do meu sensor Em três Em sete linhas Aqui Eu não estou Utilizando Uma biblioteca De leitura Já pré Programada E prontinha Então Olha a trabalheira Que eu vou ter Para fazer o acesso A ela O que que significa Todas essas informações Aqui W1 slave Pessoal É exatamente Onde está O nosso device Que é um programinha Que está aqui Dentro de device Tá? E aí Tem a base De O que que é isso aqui É como ele está Endereçando Os pinos Do DSB 18B20 Do 18B20 Definições Que eu não vou explicar Agora Porque eu não quero Que vocês fiquem P da vida E nem se desanime E aqui Também É tudo Que você tem Que fazer Para conseguir Ler Ter a leitura Da temperatura Porém Daqui para frente TempString Tá? Que ele fez A leitura Nós já temos A leitura Desse valor De temperatura Só que aqui Nós vamos fazer O que? Ele está Acrescentando A tempC Mas quem que é TempC Pessoal? É a temperatura Em centígrados Aqui Nós só lemos A temperatura Em centígrados Ou seja Graus Celsius Tá? E Fez aqui Uma conta E dividiu Por mil Para se ter A temperatura Que foi lida Por essa String Tá? Em centígrados Em Fahrenheit Ele vai pegar A temperatura C Quem que é A temperatura C? Essa daqui A temperatura C Tá? E vai multiplicar Por nove Dividir por cinco E acrescentar Mais trinta e dois E aí ele vai Dar o que? Ele vai retornar Que a temperatura Em graus centígrados Nessa variável E tempF Nessa variável Que é O que significa isso? Temperatura Em Fahrenheit E temperatura Em centígrados Mas Olha só Antes Da gente fazer isso Nós precisamos De fazer isso aqui Tudo Isso aqui Tudo Foi feito E usado Para se endereçar O sensor OnWary Ou OnFill E aqui Como eu mostrei Logo de cara Não precisa Entenderam? Então vamos lá Aqui você já tem A temperatura Você já leu O chip Daqui pra baixo Tá? Agora olha só Ele vai fazer Um laço De repetição E ele vai Imprimir Na nossa tela A temperatura Em graus centígrados E depois A nossa temperatura Em graus Fahrenheit Vai aguardar Um segundo E vai repetir Esse processo Até que a gente Pare a leitura Vamos ver se isso aqui Tá funcionando Pessoal Vamos lá Tá aí ó 21 graus Celsius E a temperatura Fahrenheit Em 71 Vamos fazer a mesma coisa Eu esqueci de falar Mas vocês viram No cantinho Da tela A leitura Do O vídeo Do Do sensor Em cima Do Do Raspberry Pi Aqui ó E aí no cantinho Você deve estar vendo O DS Fora Em cima Da mesa A temperatura Começou a subir Se eu não me engano Começou a subir Olha lá Subiu sim Tá Pra 25 26 graus Nesse ponto aí Nós temos O sensor Exatamente Em cima Do chipset Do Raspberry Pi O que que eu tô querendo Explicar Para vocês Com isso Pessoal Porque existem Duas maneiras De você fazer As programações Independente Da linguagem Uma é você ter Uma biblioteca Já pronta Que você não precisa De endereçar nada Você simplesmente Chama ela Atribui A sua variável E você já tem A visualização Da temperatura Sem ter que Programar Na unha Tá E aqui É o modo Difícil Que você tem Pra fazer A programação Do Barramento Do micro Do Toda essa rotina Aqui pessoal Que vocês estão Vendo É a que vai Controlar O tempo Que o barramento Vai ficar Acessado Do Sensor Mais o endereçamento Interno dele Só que isso é Um outro assunto Agora a gente Vai partir Pra Estudar O sensor De movimento E tirar Umas fotos Com ele Pessoal Agora nós vamos Começar a fazer O teste Com o sensor De movimento De movimento Vou acionar Interface IDE Pessoal Antes deixa eu Deixar um negócio Claro aqui Nós não vamos Estudar O funcionamento Do sensor PIR Do sensor De movimento Nós vamos Simplesmente Conectá-los A uma porta GPIO No caso Da GPIO18 Alimentar O circuito Com o positivo E o negativo E simplesmente Receber O acesso Dele Que é Um nível Alto Quando Encontrar Movimento E nível Baixo Quando não Encontrar Movimento Basicamente É só Isso Vou fazer Uma rolagem De tela Aqui Vamos entrar Em sensores Nós temos Aqui Primeira Aplicação Dele PIR PIR E aqui É o básico Que nós já Explicamos Nós vamos Importar Da biblioteca GPIO O comando GPIO0 Vamos importar O time Que controla O tempo Vamos setar A nossa porta Como Biblioteca BCM Tranquila Não se preocupe Com isso Isso aqui Depois eu vou Explicar Para vocês E a gente Vai dizer Que o GPIO Setup É o pino 18 Que o nosso Sensor Está ligado E é o GPIO De entrada In Aqui Começa O programa Principal Aqui O que nós Fizemos Nós só Setamos As bibliotecas Que a gente Vai utilizar E setamos Como vai funcionar O nosso GPIO Aqui começa o programa Então ele vai fazer O que? Input state Entrada do estado Do GPIO Entrada Input Pino 18 Olha aqui Se o estado De entrada For verdadeiro O que é verdadeiro? No caso Vai ser nível Biológico Alto Se ele estiver Em verdadeiro Ou seja Alto Ele vai simplesmente Escrever na tela Movimento detectado Vai aguardar Cerca de um segundo E vai fazer a leitura De novo Mas será que isso aqui Funciona pessoal? Então vamos rolar A tela Aqui embaixo Eu vou Começar a rodar O software Aí no cantinho Vocês vão ver O sensor Na mesa Eu rodeio o programa Pessoal Está ativo O sensor Confesso a vocês Que eu estou fazendo Uma ginástica Aqui Para não ativar ele Agora minha mão Vai vir por trás Do vídeo Olha lá a tela Movimento detectado Perceberam? Novamente Minha mão Vai vir por trás Do vídeo Olha lá Entenderam? Então significa Que o nosso Software Fez o que? Ele fez O que se propõe Que é Simplesmente Identificar Uma variação De nível lógico No pino 18 Do GPIO Tá? Houve essa Alteração Ele detectou O movimento E em cima Disso pessoal É que a gente Vai conseguir Fazer um montão De experiências Tá? Qual é a segunda Experiência Que vocês vão ver? É a gente fazer O dispositivo Tirar uma foto Tá? Qual é a minha luta Aqui? Minha luta Aqui é um jeito De fazer A coisa ficar Organizada Para vocês Poderem ver Como isso funciona Bom Nós temos aqui O PIR1 carregado Que foi o primeiro Programa O primeiro Script Que nós fizemos E aqui Nós temos O segundo Bom O segundo O que ele vai fazer Após ele detectar O movimento Do sensor Tá? Ele vai Tirar uma foto E vai gravar Dentro Do Do nosso Cartão de memória Olha o comprimento Disso Tá pessoal Vamos contar As linhas São 14 linhas Para você fazer Algo relativamente Complexo Que se você fosse Fazer com um micro Controlador Seria um problema Tá? Por isso Que existe A hora certa E o projeto Certo Para você Usar um micro Controlador Ou uma plataforma De desenvolvimento Como o Raspberry Pi Tá? Bom Vamos aqui Voltamos A nossa primeira Aplicação Nós fizemos A detecção Do movimento Em quatro linhas Tá? Em cinco linhas O restante Era configuração No segundo Script Nós vamos utilizar Seis linhas De configuração E Cinco linhas Do programa Bom Eu vou analisar o seguinte Vindo do GPIO0 O que é GPIO0? Pessoal É uma biblioteca Tá? Pra trabalhar Com sensor De movimento Que já tem Tudo Tudo Programadinho Tudo já setado Você não precisa Se preocupar Com nada O Front Peak Câmera Pessoal É uma biblioteca Pra você Trabalhar Com a câmera Que é conectada Ao Raspberry Pi Nós vamos fazer Dois ou três Vídeos Só falando Sobre isso Agora aqui Eu também fiz Uma importação De data Time O que é isso aqui Pessoal Eu vou colocar Data e hora Que eu vou Tirar Um arquivo Que eu tirei a foto E aqui É o comando De time Import Sleep O que é o sleep Pessoal É simplesmente Uma pausa Aqui eu estou dizendo Que o nosso sensor Que é o Motion Sensor Que esse nome Aqui Tá dentro Dessa biblioteca É essa biblioteca Tá ligado No PIMO 18 A câmera É a PIC câmera Que vai Ser exatamente Isso aqui Opa Que é a rotina Que vai chamar A câmera Com todas As suas configurações Agora aqui O que ele está fazendo Sensor Light For Motion Traduzindo Isso daqui Pessoal É um sensor Aguardando Por Movimento E ele vai ficar Girando 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 Quando você Quando o sistema Detectar O movimento O que ele vai fazer Nessa linha Aqui O file name Que é nome Do arquivo Ele vai colocar Data e tempo Atual Now Agora Tá STR Time O que é isso aqui A hora O minuto O minuto O segundo O ano E indexar Aqui A foto .jpg Ah Mas como eu defino Onde vai ficar Esses arquivos Esses arquivos Pessoal Vai ficar dentro De programas Sensores Tá Ah Vamos confirmar Se é isso mesmo Tá aqui Sensores O que eu tenho Na pasta sensores Pessoal Absolutamente Nada Certo Agora vai começar A nossa Luta Eu vou me ajeitar Aqui do lado Pro sensor Não me detectar Pronto Eu ativei Tá vendo Ele tá ativo O que que eu vou fazer Minha mão vai vir Por trás Vocês não verão Minha mão Minha mão se movimentou Eu parei O programa E aqui eu tenho A foto Vamos ver Se essa foto Tá certo Olha só Essa foto Foi gravada A 1h27 A 1h27 Minutos E 35 segundos De 2020 No dia 28 do 6 Vamos ver Essa imagem Tá aqui Pessoal A foto Do notebook E ali Um copo E ali Um gaveteiro Que eu tenho De componente Eletrônico Então Olha só Aqui A data Dia 28 Do 6 De 2020 Tá A 1h27 Minutos E 35 Do ano De 2020 Percebendo Então Então a gente Comprova Pessoal Que Funciona Tá E funciona Muito Bem Então pessoal Terminamos Esse vídeo Vocês viram Que funciona Como é que funciona O DS18B20 Duas maneiras De fazê-lo Viram Funcionando O detector De movimento Tá A gente Finalizou Esse vídeo Eu vou pedir Para vocês Se inscrever No canal Dar seu like Compartilhar O máximo Possível E no próximo Vídeo Nós vamos Falar Sobre Funcionamento Do servo E vamos Começar A mostrar Para vocês Como você Acessa Isso A plataforma Raspberry Pi Utilizando O navegador Beleza Não deixa De se inscrever